A gente tava dando um rolê aqui na BGS 2024 e me veio a pergunta, mentira, veio pelo Vini e ele passou pra mim. E se for ruim, é a culpa dele, não é minha. Mas eu quero saber do Haterman se ele acha que stand grande, stand bonito, ajuda a vender jogo. Ah, depende. Vamos pensar, a Samsung é a maior stand aqui. Um monitor Odyssey da Samsung custa 9 mil reais. A primeira vez que eu vi esse monitor na Samsung numa BGS, eu quero esse monitor, mas aí ele custava 20 mil reais. Eu também, hoje ele tá custando 9, mas você acha que o stand bonito vende? Tem um Guts do Berserk lá embaixo, que custa 15 mil reais. O stand não é bonito, mas vende. Você compraria se tiver dinheiro? Eu compraria. Eu acho que ajuda sim, principalmente a Activision. Por exemplo, lembra da Activision na época? Se você parar pra pensar que um stand bonito, ele vai te gerar mais mídia, porque mais pessoas vão tirar fotos, mais divulgação vai acontecer. Então é um efeito natural, você vai ter mais exposição, com mais exposição mais pessoas vão ver seu produto. A chance de você vender é muito maior. Pra mim funciona. E é muito importante também, além do stand grande, a ativação que você vai ter lá dentro. Porque a BGS é um palco pra você não só divulgar o seu jogo de forma visual, com stands, com panfletagem, com isso, com aquilo. Mas também a oportunidade de colocar o cara que vai comprar o jogo no final do ano, experimentar ele antes. E se ele experimentar e gostar, e tudo o resto do ambiente favorecer isso daí, é óbvio que ele vai comprar depois. Você lembra quanto que a Americanas vendeu de bis e chocolate aqui dentro do BGS? Sim, sim. O stand não era bonito. Mas era enorme. E era o lugar mais barato, mano. Em vez de você almoçar, você entrava na porcaria da loja e comprava um monte de bis e salgadinho. E era o preço de rua, não era o preço de feira. Nisso, eles acertaram. Mas tanto que depois, no ano seguinte, os caras tiraram a porra da Americanas. As empresas tiveram muitas oportunidades de fazer esse tipo de negócio no passado. A Ubisoft era campeã de entregar... Mano, a Ubisoft colocou o parkour num dia pra... Pô, a Ubisoft tinha o salto da fé, mano. Então, que era pro Assassin's Creed Origins na época. Não foi aqui, mas fizeram o salto da fé. Aqui também fizeram. Aqui fizeram. Fizeram, você podia se jogar. Você fazia o parkour até o final, você jogava, jogava o game. Que ia começar a ser vendido naquele mesmo mês, só que no final do mês, né? É, e a gente não tem um Assassin's Creed Shadows pra experimentar nessa BGS. O que é uma pena. E stand bonito, vende jogo. Stand bonito, com ativação boa, vende jogo. É isso, pessoal. Vamos voltar pra BGS lá, que o pau tá tourando.